Vamos lá, meu povo! Quinta e última regra de transição, já sendo vistas as três variações para professores. Então estamos aqui, basicamente, na nossa oitava e última regra de transição. Olha, tempo de contribuição mais pedágio de 50%. A gente falou tanto de 100%, né? Tempo de contribuição mais pedágio de 50%. Essa é uma das mais queridinhas. Por quê? Porque é a única regra de transição que traz uma fórmula de cálculo diferente da atual fórmula de cálculo. É a única que regulamenta a fórmula de cálculo ainda nos moldes da anterior. Essa daqui é uma boa pedida. É uma boa pedida e estamos aqui deixando ela por último. Vê aí. Vamos lá. Claro que eu acredito que eu esteja dividindo a sua tela, compartilhando a sua tela com a nossa querida e amada emenda constitucional 103. Por favor, se você não fez isso ainda, vai, faz aí. Te espero. Coloca ela aí. É importante. Não tem jeito. A gente já conversou os motivos de entender. É aqui. Se você conseguir entender e ter intimidade com essa emenda constitucional 103, você está bem. Doutor, doutora, vocês estão bem para advogar, para defender os interesses dos seus clientes, para dar consultoria previdenciária. Você, cidadão segurado e segurada, que quer entender qual é a melhor forma. Porque tem muita gente que está, senão você não estaria aqui no curso. Quer entender, quer buscar essas informações. E dessa maneira que a gente está interpretando aqui, tentando entender a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, é a melhor maneira possível. Que a gente possa fazer de maneira simples, sabe? Simples e inteligível. Mas vamos lá para o artigo 17. Olha o que diz o artigo 17. Agora eu já estou dividindo aí contigo essa tela. O segurado filiado ao regime geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor da emenda constitucional a que se refere, aqui na referida data, contar com mais de 28 anos de contribuição, mulher, 33 anos, homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 1. 30 anos de contribuição, 35 anos, 30 anos mulher, 35 anos homem. Cumprimento do período adicional correspondente a 50% do tempo aqui na data da entrada em vigor desta constituição faltaria para atingir 30 anos de contribuição, mulher e 35 anos de contribuição, homem. Olha aqui, os benefícios concedidos nos termos desse artigo terão valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário e calculada na forma do disposto do parágrafo 7, 9 e 29 da lei 8.213, que é aquela média aritmética dos 80%. Vocês querem dar uma olhadinha? Vamos lá no 8.213, a minha está aqui. Eu não sei onde está a sua, mas a minha está aqui. Artigo, vocês querem ir lá? 29, parágrafos 7 a 9. Artigo 29, eu estou no 50? Então não vai demorar eu chegar no 29 não, e eu acho que você também não. Vamos lá, abre aí. Artigo 29. 28, 38, 19, passei um pouco, estou aqui com vocês. É assim que a gente tem que ir. Vamos lá, artigo 28, 29. O salário de benefício consiste, aí a gente tem que ir lá, o parágrafo 7, o fator previdenciário, para efeito de expectativa de sobrevida. Para efeito, é quando ele coloca aqui, o fator previdenciário. É isso que ele está colocando aqui para a gente. Vamos lá. Artigo 17. Olha, deixa eu voltar aqui para a minha emenda à Constituição e voltar para o nosso conteúdo. Olha, quais são os requisitos da emenda da regra, quinta regra de transição? Você tem que estar afiliado antes da reforma da Previdência. Perdão, é, da publicação da emenda. Se na data da publicação da emenda, você tiver 28 anos de contribuição mulher, ou seja, faltam dois anos para você atingir 30 anos de contribuição. Homem, você tiver 33 anos, ou seja, faltam dois anos para você se aposentar. Isso na data, no dia 12 de 11 de 2019. Se você estava mulher, faltam dois anos para atingir 30, ou seja, 28. Homem, 33, faltando dois. Você só paga, paga um pedágio de 50%. Ou seja, se faltam dois, você vai pagar três. Ou seja, ao invés de você se aposentar com 30 anos de contribuição, você vai se aposentar com 31. E homem, se faltavam, você ia se aposentar com 35 anos de contribuição, você vai se aposentar com 36 anos de contribuição. E a média aqui vai ser aquele cálculo anterior, a média de 80% de maiores salários, papapá, papapá, com o fator previdenciário. Olha o que ele está fazendo. Olha, eu te dou essa aposentadoria, mas como você ainda esteja novo, eu vou aplicar o fator previdenciário para desestimular você utilizar essa aposentadoria. Então aqui vai ter fator previdenciário. A outra coisa interessante que eu queria colocar para vocês, vocês perceberam que na regra, na regra 4, na regra 4, eles colocam o tempo faltante. Eles colocam, olha, a cresce é o tempo faltante na data da entrada. Eles colocam o tempo faltante. Por que eles não colocaram 100%? Por quê? Porque aquela é muito prejudicial. Aí aqui, como é um pouco mais de benéfico e você ainda utiliza regras, utilizam ainda regras anteriores, eles já colocaram 50%. Aí você fala, nossa, vou ter que pagar metade do que falta. Aí você olhando assim, metade? Aí, e aí, metade de quê? Da onde? De onde vem? Da onde começa? Da onde termina? E aí você fala, não, não é isso, aquilo. Você está vendo como a escrita legislativa, a técnica legislativa, ela é maliciosa? Você está vendo? Se a gente não lesse da maneira que a gente leu, porque aqui está tratando da mesma regra, basicamente. Ao invés de ser um pedágio de 100, é de 50. Por que lá não botou 100%? Entendeu? Por quê? Para a pessoa entender, ah, cumprir o tempo restante que falta. Pô, mas esse tempo restante que falta, ah, faltam dois anos, então eu vou cumprir mais dois anos. Mas não são dois anos, são quatro. Entendeu? E aí o que a pessoa vai fazer? A pessoa acha, ah, não, poxa, eu me enquadro na regra quatro, eu tenho que cumprir mais o tempo restante. Aí quando vai lá se aposentar, fala, não, não, isso aqui, ó, a minha, tá vendo? Eu acho que é essa lei aqui, esse artigo. Ele fala, não, não, olha, então é essa lei, a INSS é uma licença. Não, o senhor está certo, é 100% mesmo. Mas olha, essa regra, mas o senhor interpretou errado, são 100% do tempo restante. Daqui a dois anos o senhor volta de novo. Só que o cara está enquadrado na regra de transição 5. Na quinta regra de transição, que é no pedágio de 100%. E para entrar nessa regra de transição, na data da entrada em vigor da emenda constitucional, a mulher tem que estar com 28 anos de contribuição e o homem 33 anos. Se ele estiver fora desse tempo, não entra nessa regra, mas procura outras. Menos a quatro, pedágio de 100%, que é osso. Eu acho que é aquela de pontuação, porque na pontuação não entra fator previdenciário, mas essa aqui. E aí eles assustam, porque olha como são as coisas. Aí você fala assim, nossa, a fórmula de cálculo da aposentadoria agora é melhor. É 60%, vão, pega para a base de cálculo, para fazer o salário de contribuição, todo o meu período contributivo. Só que esse daqui pega a regra anterior, que é muito pior. É média aritmética dos 80% maiores salários, computados de julho de 94 até hoje, corrigidos monetariamente com aplicação do fator previdenciário. Nossa, isso é ruim demais. Eu acho que eu não vou por essa não, porque essa aqui pode me prejudicar demais. E vocês vão ver que não é assim. E a gente vai terminar essa última regra de transição. Eu queria colocar para vocês essa fórmula de cálculo, já que a gente falou. Como é que essa fórmula de cálculo, para toda vez que a regra de transição não estabelecer fórmula de cálculo, a fórmula de cálculo é a definida pela reforma da previdência. E qual é a nova fórmula de cálculo? Como é que se pega? A gente vai ver isso várias vezes em uma sistemática. Mas eu queria terminar essa regra de transição colocando essa fórmula de cálculo para vocês. Como é que se faz agora, gente? Pega todo, 100% do seu período contributivo, de julho de 94 até hoje. Tá? Julho de 94 até hoje. Desses, desse 100%, tira-se ali um salário de benefício. Vamos supor que seu salário de benefício de todo o seu período contributivo, eu vou até anotar aqui para eu não me perder. Anota aí comigo, vai. Seja R$ 3.000. Esse é o seu salário de benefício de todo o seu período contributivo. Foi calculado sem fator previdenciário, tá? Não existe mais fator previdenciário. Foi calculado e falou, olha, o seu salário de benefício ficou em R$ 3.000. Você fala, nossa, muito bom. Muito bom, né? Só que para 15 anos mulher e 20 anos homem de tempo de contribuição, equivale a 60% desse valor. Então, se você é homem, tá? Vamos pegar, vamos pegar 20 anos, 20 anos, tá? Se você está na regra anterior, 15 anos ainda, mas vamos pegar 20 anos. E esses 20 anos é igual a 60%, ou seja, R$ 1.800. 3, 6, 9, 12, 15, 18. R$ 1.800. Esse é o seu salário. Lembra que antes era a média aritmética dos 80% maiores, tá? Só que já foi para 60%. Vamos supor que o seu João tem mais 5 anos. Na verdade, ele tem 25 anos de contribuição, tá? Ele tem 25 anos de contribuição. A cada ano de contribuição que exceder os 20 anos, ele tem direito a mais 2%. Se ele tem 5 anos a mais, então ele tem direito a mais 10%. 10% de R$ 3.000 são R$ 300. Então, a aposentadoria do seu João será de R$ 2.100. Consegui te esclarecer? Então, pega-se 100% de todo o seu período contributivo. 15 anos de contribuição mulher, 20 anos de contribuição homem, equivale a 60% desse benefício. E a cada um ano a mais de contribuição, multiplica-se por 2%. Entendeu? Vamos supor que ele tenha mais 10 anos de contribuição. Ele vai ter mais 20%. Limitado ao limite, claro, são 100%. É o que ele tem. Então, ele teria aqui direito a 80% do benefício. 80% do benefício, ele receberia R$ 2.400. Entendeu? Até 100%. Para ele chegar a 100%, ele teria que ter 40 anos de contribuição. Entendeu? 40 anos de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, quanto é que era? 30, 35. Professor, 25, 30. Para ele conseguir uma aposentadoria integral hoje, ele precisaria de, no mínimo, 40 anos. Se você está no serviço público desde novinho, talvez pela estabilidade do emprego ali você consiga. Mas na iniciativa privada, é impossível diante das conjunturas sociais, econômicas, políticas que o país sempre viveu. Então, essa é a realidade. A gente vai destrinchar mais esse cálculo, esse novo cálculo de previdência, para a gente conseguir entender e colocar isso, internalizar isso. Isso vai fluir no nosso sangue, vai fazer parte de nós. E a gente vai conseguir entender. Tá legal? Espero estar correspondendo às suas expectativas. Vamos centralizar os comentários nesse vídeo aqui, relacionados a essa quinta regra de transição, que é o pedágio de 50%. Tá legal? Cada vídeo a gente vai afunilando e criando temáticas, discursões relacionadas a esse tema. E eu acho que assim será muito mais produtivo para todos nós. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. Vamos seguindo e espero, do fundo do coração, estar aí a cada dia acrescentando um tijolinho aí na construção da sua ponte. Não construiremos muros, construiremos pontes para um novo caminho, para um novo futuro aí, para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. E até nossa próxima aula. Tchau. Tchau.